O DRAGÃO NA CAVERNA VAI DESTRUIR VOCÊ O DRAGÃO NA CAVERNA VAI DESTRUIR VOCÊ O BEBÊ DRAGÃO E A MÃE ESTÃO NA CAVERNA VOCÊ NÃO VAI CONSEGUIR PASSAR PELO VULCANO MESMO SE POR ALGUMA CHANCE A ASP NÃO VAI BAIXAR A DEFESA DELES MENDE, DOMARIKI AÍ Eu TEMO A CERTA A CERTA A CERTA Eles não mandaram por outra armadilha Não temos tempo para nos preparar Vamos parar Por isso, os seguidores e as forças de Bulsano estão atrasando o nosso progresso Se o nosso objetivo é a espécie Então Encontraremos muito mais dificuldade Realmente garantado Deve ser não muito inteligente E para cima do inimigo preparado O Imperador te deu uma chance principalmente Se você acha necessário, você pode retornar para sua planilha para se preparar antes de continuar Então, Manny Para alguém que está suportando essa guerra, essa caverna É o destino de Asper de Stania Não tem uma volta Se você não suporta essa invasão, agora é hora de deixar seus sentimentos Que merda Eles podiam bolar no fóssil de chefes Ali olha De cabeça Dizendo que ele sofre o tráfego Olha, deixa o sol, deixa o pé O dragão que perdeu o seu bebeiro Está Revoltado e o caminho está voando O Vão Magna, estável. A tropa dos singles derrotou o bebê dragão, que era uma criança. Principalmente, certamente seus amigos não tinham uma boa razão. Parece que vocês vão ser forçados a batalhar com o dragão como consequência. Se prepare, principalmente, o dragão maduro é muito forte como o planeta. Nesse caso, os seguidores do Bullsons, que são amigos dos criaturas do mal, vão dar nosso poder para ajudar o dragão. O dragão vai ajudar a gente, para você não escapar. E vocês vão cair no mapa. Eu vejo o que trabalha. A atividade do vulcão está relacionada ao dragão. Um caminho deve aparecer. Nós devemos dividir nossas forças. Bem, o que você vai fazer? Não precisa testar o princípio. Enmover a tropa progressiva em uma unidade é o elemento mais fundamental das táticas militares. E quando isso vem a habilidade do princípio, não tem nada que se preocupar. Eu posso contar com vocês, deles? Faça isso, man. Me mostre uma batalha que vocês já façam orgulho. Não. Agora é 10. Essa batalha é bem chatinha. Não pela batalha em si. Vou expor ficar... Descendo e seguindo. Descendo e seguindo. 2 Coin da fritogida... Pela barriga. Pela barriga. Fica sua nova barriga... É isso aí, gente. Eu tentei matar o reino. E aí, voltamos com Shining Force. Quantos tem pin quando joga esse jogo? Tem pinho mesmo. Eu tô me matando com o Tiber. E eu também tô cansado de Shining Force. Na verdade, salvar o mundo é cansativo. Mas eu tô aqui porque temos uma missão muito importante. Matar o rei do Mariki de novo. Eu acho que eu já falei com todo mundo. Eu não tô em Cidade Nova, né? Tô lá na Caverna do Dragão. E eu só sei disso porque eu acabei de ver o pedacinho do último vídeo, né? Eu nem sei como sai da cidade. Que legal. Olha que legal. Eu realmente não lembro de nada. Sacanagem. Eu sei que tem que sair pelo castelo. Eu espero que eu tenha revivido. Eu sei que tem um vídeo de batalha. Não, né? Que sai? É... Que... Eu sei de tudo. Eu posso andar livremente pelos campos do Swamp. Vamos ver se agora conseguem fazer o trabalho deles, né? Eu posso andar livremente pelos campos do Swamp. Bom, a gente pode conversar enquanto isso. Eu vou botar todo mundo pra trás. Alguém vai ter que matar esse cara, não é possível? Peraí, 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 peraí. Que merda, né? Que merda! Zelda, verda! É... Vou deixar um Mandel perto do Rei. Pra saber se é minha estratégia. O problema é que esse campo é muito apertado. Eu não sei se o Rei vai se mexer. Arpi eu sei que vem, mas... Eu posso ficar aqui. Eu posso ficar aqui. Ficar aqui. Ah, eu tenho uma arpi ali. Vou usar isso, amor, por favor. O pior é que... Eu tenho que tomar cuidado com o cenário. Ele se mexe. O cenário aqui. одно de milho. O Minha vista é... É que está heleゲ results. Oters 05,003,003. É, isso aí é o que eu tava falando dessas mudanças. E eu acho que eu vou conseguir bem meio que trapar o rei, que é o meu objetivo principal. Ele não pode mais ir pra trás, ele só pode ir pra frente. Isso vai ser muito importante. Vou completar meu objetivo de destruição do rei. Eu não entendo como é que a máquina não ataca com essa programação cocô. Não ataque, não entendo. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu não vou deixar o rei lá na frente. Eu vou avançar junto com ele. Eu acho que assim ele vai e morre. Se eu deixar ele sozinho, uma hora ele para. Eu não quero que ele pare. Eu acho que é o rei. Eu vou fazer isso. É muito legal, não entendo como ele. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar com isso né? Eu vou te ajudar com esse rei. Eu acho que agora mais importante do que zerar o jogo é a gente conseguir matar o rei. E a minha missão é justamente essa, aos poucos minando espaços que ele pode dar. Ele só pode ir para frente. Eu vou ver se eu trago a arpia para bater nele. Eu vou deixar ela parada. Se ela quiser se mexer, ela se mexe. Tipo, nunca. Eu posso fazer a tática também de ruxar e deixar o rei sozinho. Só que eu não estou com tanto dinheiro para fazer essas brincadeiras. Porque eu ia ruxar... Eu ia tomar porrada e esses bichinhos batem. Eu não posso fazer tanta ousadia assim. Mas eu acho que se eu ir botando o mendio na frente, viu? Ele anda. É isso. Ele está em uma posição muito boa. Maravilha. Agora não vai ter jeito, cara. O legal é que ele ataca os monstros também. Isso vai me ajudar a fazer o que eu quero fazer. Eu estou feliz, cara. Ele tem que morrer. Isso não é necessário. Acessar o final secreto do livro. Bom. Ele está aqui. A gente tem que atrapar o movimento dele, né? Isso é muito importante. Para ele não poder recuar de um jeito maneiro. E para ele achar que a gente está junto dele dando aquele apoio moral. Isso aqui não. E também para atrapar os soldadinhos dele. Não sei se os soldadinhos dele. De papel são fortinhos até. No museu. Assim. Enquanto isso, vamos falar de política. Porque, enfim. O Brasil está... Todo mundo... As políticas estão tudo fodido. Os partidos deveriam ser caçados. Mas não vão. Porque... Porque dança. Mas está interessante a coisa. Está... Bonito de se ver como é que o estado falha miseravelmente. Porque tudo que os humanos fazem, falha. Todos os sistemas. Porque nós somos os problemas. Dos sistemas. Esses são uma maravilha. Maravilhosa. E... Nunca vai ser resolvido. E o rei vai morrer agora. Vai Domariki. Vai Domariki. Vai Domariki. Vai Domariki. Vai Domariki. Vai Domariki. Caraca. Dia de cara. Não. Sou... Hidra burra. Sete. Dois. Se eu morrer primeiro. Que o Domariki. Eu me mato. Me mato na vida real. Ele pega uma... Sei lá. Qualquer coisa. Ele me mata. Uma canais. Que não é possível. Desgraçado. Vai... Vai morrer primeiro daqui. E recuso Acho que ganhamos GG, caramba É do marinho que não deu pra você Você chegou Bom, foi mais rápido do que que eu pensei Trapped forever, bitch Trapped forever Trapped forever Não tem mais pra onde correr Essa porra ainda pode descer aqui Tenta atacar o primo Ah, mas se a gente fizesse ele é muito Muito fracassado Eu vou dar um rio aqui, maroto O que é que eu acho Camio Mame de glória Camio Então, foi uma porra Se a gente vai Trapped-se forever Não tem mais Não tem mais Eu morrei que vai morrer Ainda me morrer Vai, 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 vai. Ainda me morrer Ainda me morrer Eu não vou deixar o líder aqui, acho que não vai ter problema né. Não, vamos atacar o inimigo. O que é esses fracassados? Esse cenário é bem apertadinho. Interessante. Adeus! É! Caraca! Conseguimos! Tchau! 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 Fracassado! Sou velho, doido, barrido, doente, esclerosado. Agora eu sou o rei do império! Não dá mais pra reviver ele. Caraca, eu fiz um ritual ali de sumonação. Tome cuidado! Dó! Dó! Que saco cara! Era pra ter um final alternativo assim. Não tô tentando matar ele, mas ele... Ele tem pacto! E é isso aí pessoal! Missão dada em missão comprida. Até! Tchau! Tchau! Tchau!